Fala empreendedor, beleza? Eu acabei de acordar aqui e eu estava pensando sobre uma coisa que os pequenos afiliados, eles têm frente aos grandes afiliados, que há uma grande vantagem. Qual que seria essa, na verdade são duas vantagens. A primeira vantagem seria que o pequeno afiliado, frente ao grande afiliado, ele tem uma grande vantagem de ter essa personalização do atendimento dele, frente aos grandes, porque o grande, na verdade, ele tem muitas pessoas falando com ele. E você que está começando agora, você que está como um pequeno afiliado, esse pequeno afiliado, ele tem uma grande vantagem de dar essa pessoalidade para a pessoa. Ou seja, quando a pessoa vem falar com você, você consegue conversar mais com ela, porque você não tem muitas pessoas falando com você ainda. Então você consegue dar essa pessoalidade para ela, você consegue tratar ela com uma forma melhor, digamos assim. E se você levar em consideração isso, você não vê como uma desvantagem, mas sim como uma vantagem, você vai começar a ter mais resultados. Eu comecei a atender dessa forma, eu comecei a atender as pessoas que vieram falar comigo quando eu estava começando como afiliado, eu começava a dar muita atenção para elas. E por isso que eu acho que é uma das vantagens e também uma das coisas que me fez crescer como afiliado. Uma outra vantagem também seria você estar tendo um relacionamento com ela. O seu relacionamento fica muito melhor quando você é um pequeno afiliado. Então, assim, você tem que ter, na verdade, uma visão de que você tem uma vantagem em frente aos grandes afiliados. E você tem que aproveitar essa vantagem. Eu aproveitei essa vantagem e hoje estou passando para vocês também essa informação, esse insight que eu tive hoje, para que você possa ver de uma forma mais diferenciada e não ver como uma desvantagem em frente aos grandes afiliados, digamos assim. Então, eu queria deixar essa dica para vocês, essas super dicas. Se você começar a dar o seu WhatsApp para as pessoas e começar mesmo a conversar com as pessoas que vêm falar com você sobre o empreendedorismo, sobre o marketing de afiliados e você começar a dar dicas para elas, que para quem está começando é de grande valia. E você vai começar a vender como afiliado. Então, leve em consideração muito isso e tenha certeza que você vai ter muito sucesso se você começar a trabalhar dessa forma, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Acabei de acordar aqui e eu gostaria de gravar esse vídeo para vocês, para que você possa ter também sucesso, tá ok? Então, um forte abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, tá ok? E já deixa o like aqui também, para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo. Então, um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho